Mais ouça o CX, hein? E é putaria pa' ela O jeitinho que elas gostam é cachorrada pa' ela Aquele jeito que você merece Você quer barretada do top Toma, 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 toma Quando quer porradeiro de leve Quando quer porradeiro de leve Toma a retada do top Quando quer porradeiro Vai tomar, toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma porradeiro de leve Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma porradeiro de leve Toma, toma Toma porradeiro de leve Você quer barretada do top Toma, toma Toma, toma Toma porradeiro de leve Toma, toma Toma porradeiro de leve Quando quer porradeiro de leve Toma, toma Toma porradeira do top Quando quer porradeiro de leve E é putaria pa' ela O jeitinho que elas gostam é cachorrada pa' ela Daquele jeito que você merece Você quer barretada do top Toma, toma É isso, repertório novo do Tio Caga Virda Mais ossos, cê é quem? A rocha do La Tereza E é pra bater no paredão E é putaria paela O jeitinho que elas gostam é cachorrada paela Aquele jeito que você merece Você quer uma retada do Tio Toma a retada do Thor Toma a retada do Thor Quando quer porradeira E é putaria pra ela O jeitinho que elas gostam é cachorrada pra ela Aquele jeito que você merece Você quer a retada do Thor Toma, 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 toma Quando quer porradeira Toma a retada do Thor Quando quer porradeira Toma a retada do Thor Quando quer porradeira Tá valendo? Medlizinho Nós brisa sem fazer alarme A tropa do canga Só tem menino selvagem Que fode, fode com vontade Só tem menino selvagem E nós botar com vontade Então vamos Ai, 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 que mina perversa Vou botar tudo na checa Ai, 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 que mina perversa Vou botar tudo na checa Ela tirou pra checa pra botar na boca Ela tirou pra na boca pra botar na checa Ela tirou pra na checa pra botar na boca Ai, que mina ser peca Ela tirou pra na checa pra botar na boca Ela tirou pra na boca pra botar na checa Ela tirou pra na... Ai, manda lá, manda lá, vem assim, ah A rocha Dona Tereza, mais um sucesso Eita, tá valendo? Bota no paletão aí meu filho Nós tá tomado um ragazinho Nós brisa sem fazer alarme A tropa do canga só tem menino selvagem Que fode, fode com vontade Já que nós, aqui nós bota com vontade Então vamos! Ai, 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 que mina perversa Vou botar tudo na checa Ai, 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 que mina perversa Vou botar tudo na checa Ela tira pra dar checa Pra botar na boca Ela tira pra dar no A rocha dona pereza, faz o seu sexo, eita, ta valendo, bota no paletão ai meu filho A rocha dona pereza, faz o seu sexo, eita, ta valendo, bota no paletão ai meu filho Não, não, prefiro essa aqui, se liga Chutei um balde porra, separei de novo, ta chegando o ano novo, vou em busca de um balde novo Chutei um balde porra, separei de novo, ta chegando o ano novo, vou em busca de um balde novo E o ano virou sua amiga, chega, vou tacar essa mina acavalona A pau, 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 pau pau, pau na rabita desses Advent que é Valôna é Pau, pau pau, pau Pau na rabita desses Advent que é Valône, pau, 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 pau... Feliz jadal rapaziada,中國 de Bombel,go de Gombel,go de Bombel Vem cavalgando, papai noel Vem cavalgando, papai noel Delícia, vou na cavalgada, tô na arrepiada Me deixou de seitar, dando um tapo no meu bumbum Pelo na minha carada, dando um tapo no meu bumbum Pelo na minha rabada, dando um tapo no meu bumbum Vou na cavalgada, tô na arrepiada Me deixou de seitar, dando um tapo no meu bumbum Pelo na minha carada, dando um tapo no meu bumbum Pelo na minha rabada, dando um tapo no meu bumbum A festa é sua, hoje a festa é nossa Feliz Natal, rapaziada, Feliz Ano Novo E se atorvar do caracelo A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, no paredão Chutei o balde, porra Separei de novo, tá chegando o ano novo Vou em busca de um balde novo Chutei o balde, porra Separei de novo, tá chegando o ano novo Vou em busca de um balde novo E o ano virou, sua amiga chegou Vou tacar essa vina, a cavalgada Pau, 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 pau Cavalgando, papai noel Que delícia, vou na cavalgada Tô na arrepiada, me deixou de se dar Não tapo no meu bumbum, tendo na minha cara Não tapo no meu bumbum, tendo na minha rabada Não tapo no meu bumbum, tô na cavalgada Tô na arrepiada, me deixou de se dar Não tapo no meu bumbum, tendo na minha cara O Pelo da Vila Rábal acho que no3 A festa é sua, onde a festa é nossa Quem quiser? Quem quiser? A festa é sua, onde a festa é nossa Quem quiser? Bem... O? Tá valendo? O que é isso Sele Pio? Mais uma sossexueue... E se a turma do cangaceiro moço Alô Dona Teresa, bota do palio e dá um repertório novo chucanga Atualizei, bebê, mais um sucesso Puta que pariu, menina Tu me deixa galodão Talvez povo que vou Por favor, preste atenção Vóquí, 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 vóquí Das ser la pia, ó Vala gasha muito novinha Vala gasha muito novinha O canga pega bolado e te deixa molhadinha O canga pega bolado e te deixa molhadinha Isso é a turma do cangaceiro moço Aí, canga beat na produção, é outra barata Puta que pariu menina, tu me deixa galoidão Talvez por voque voque, por favor preste atenção Puta que pariu menina, puta que pariu menina O canga pega bolado e te deixa molhadinha 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 Passei de nave, ela me viu Na rua da água, portando um fuzil Me cama no beco, que tô distante Me satisfaz, na onda do cante Tipo Hollywood Contro a vida bem por cima E na sereca toma Toma, toma, toma Se coitou a vida bem por cima E na sereca toma Toma, 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 toma Se coitou a vida bem por cima E na sereca vai Tipo Hollywood Mexeu com bondes, toma, a noite toda toma Se controla a vida vem por cima e na xereca Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima e na xereca Everybody is looking for something Something that want to use you Something that want to use for you Something that want to abuse you Something that want to be a baby Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só isso que é marginal Passar o shopping da tua pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Eu prefiro um chá Que é pra relaxar Te deixa louco Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixa louco Tem café, mas prefiro um chá Que é pra relaxar, te deixa louca Tem café, mas prefiro um chá Que é pra relaxar, te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica raçanhado, fica toda solta Não faz assim, é pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim não tem por que parar E por mim tem que continuar Se é o que cê quer fazer, então faça Ter que todas as regras deixe a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Faça coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá docinho, uísque, água de coco A poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só isso que é marginal Passa o shopping tá do aberto Pra minha casa E não é pra ir tomar café Sucesso Uô, tô trabalhando Tá bom Terminei com a minha mina E ela tava errada Vou pra putaria E eu quero é carrozado Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Vou pra putaria, pra esquecer você Tchau, voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando pedindo É me assar, é só que eu vou lá depois Eu tô fudendo de segura do meu Tchau, voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando pedindo É me assar, é só que eu vou lá depois Eu tô fudendo de segura do meu Eu tô fudendo de segura do meu Eu tô fudendo de segura do meu Mais onze sete, alô dona Tereza Bichete o mano e clanga cedo Repete o atualizado, moço E é pra bater no paredão Então vamos Terminei com a minha vida E ela tava errado Vou pra putaria, eu quero é carrozado Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Vou pra putaria, pra esquecer você Tchau, voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando pedindo É me assar, é só que eu vou lá depois Eu tô fudendo de segura do meu Tchau, voltei sem lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando pedindo É me assar, é só que eu vou lá depois Eu tô fudendo de segura do meu 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 E se a turma não cagaceia, bota no paletóio, jovem Iphone no suporte ela avistou, brisou no cabelinho do menor Passou 5 minutos ele arrastou, mexeu com os pitbull é um papo só Toma descer no meu talento, só a valde Pode vir na vinheta, acabou, cê tá não para Minha chinha de tesouro, tu quer fazer a tigela e pague Se você deixar, eu vou te dar uma bacana Filma, filma, senta e costa, tu fica de quarto, não bota, bota, papo é Também não vou te fazer uma problema, papo é Caiu no meu papi, caiu, ai o bagulho flui Nós bota, bota tudo nela, bota, bota tudo nela Caiu no meu papi, caiu, ai o bagulho flui Nós bota, bota tudo nela, bota, solta, bota tudo nela Vai lá Ai, canga beat na pé do sol, é toda parrada, entendeu? Isso é tomar no cangaceia, alô dona Tereja Oi Do iPhone no suporte, ela avistou Visou no cabelinho do menor Passou cinco minutos, ele arrastou Mexeu com esse tibu é um papo só Toma descer no meu talento, só a valde Pode vir na vinheta, acabou, cê tá não para Calma véi Calma véi Calma véi Caiu no meu papi, caiu, ai o bagulho flui Nós bota, bota tudo nela, bota, bota, bota tudo nela Caiu no meu papi, caiu, ai o bagulho flui Nós bota, bota tudo nela, bota, solta, bota tudo nela Vai lá Ai, canga beat na pé do sol, é toda parrada, entendeu? O menino de vova vai deixar vovô O menino de vova vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar Vem até aqui Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo por natureza Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo de tanta riqueza Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo por natureza Ele é lindo, muito lindo, ele é lindo de tanta riqueza Menino divabá gente está bobo Do menino divabá gente está bobo O menino de vovó vai deixar vovó, o menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó No contexto da putaria o canguinha vai mandar No contexto da putaria o canguinha vai mandar Hoje a mira tá seteira, não adianta se esquivar Eu vou atirar Essa é minha vibe E penino reais porque, meu filho tá esnaip E penino reais novinha, meu filho tá esnaip E penino reais porque, meu filho Que hoje a mira tá seteira, vai ser ratatatatá E penabunda, e penabunda, e penabunda que eu vou atirar E penabunda, e penabunda, e penabunda que eu vou macetar E penabunda, e penabunda, e penabunda que eu vou atirar Hoje a mira tá seteira, não adianta se esquivar Na frente do paredão novinha E pina bunda que eu vou atirar E pina bunda, pina bunda E pina bunda que eu vou macetar E pina bunda, pina bunda E pina bunda que eu vou atirar Ô, tá valendo? Mais onde o CIEC, hein? Mais onde o CIEC, hein? Você adorou uma doutora da CIEC Arrocha de uma Tereza Mais onde o CIEC, hein? No contexto da putaria O Canguinha vai mandar No contexto da putaria O Canguinha vai mandar Hoje a mira tá certeira Não adianta se esquivar Eu vou atirar Essa é minha vibe E pina no reais porque Meu filho tá esnaip E pina no reais novinha Meu filho tá esnaip E pina no reais porque Eu vi que hoje a mira tá certeira Vai ser ratatatatá E pina bunda, pina bunda E pina bunda que eu vou atirar E pina bunda, pina bunda E pina bunda que eu vou atirar E pina bunda, pina bunda E pina bunda que eu vou atirar Hoje a mira tá certeira Na dia tá se esquivar Na frente do paredão na minha E pina bunda que eu vou atirar E pina bunda, pina bunda, pina bunda que eu vou atirar E pina bunda, pina bunda que eu vou atirar E pina bunda, pina bunda, pina bunda, pina bunda E pina bunda, pina bunda que eu sou de Tchau. 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 Eu adoro, eu me amarro, eu adoro, eu me amarro. Eu adoro, eu me amarro, eu me amarro, eu me amarro. Eu adoro, 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 eu me amarro. Eu adoro, eu me amarro. Eu adoro, eu me amarro, 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 eu me amarro. Eu adoro, 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 eu me amarro. Rapaz, isso não é um prefeito não, isso é um pai O cara mandou um evento raro só pros seus eleitores Eu amo essa investição Obrigado meu prefeito por me fazer presenciar isso Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Lindo, pesão, bonito e gostosão Lindo, pesão, bonito e gostosão Lindo, pesão, bonito e gostosão Rapaz, isso não é um prefeito não, isso é um pai O cara mandou um evento raro só pros seus eleitores Eu amo essa investição Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Lindo, pesão, bonito e gostosão Lindo, pesão, bonito e gostosão Obrigado meu prefeito por me fazer presenciar isso Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Lindo, pesão, bonito e gostosão Lindo, pesão, bonito e gostosão Tendo, pensando, bonito e gostoso Tendo, pensando, bonito e gosto Tendo, pensando, bonito e gosto